Bom, gente, a gente tem uma primeira prova, que é essa, pela qual vocês vão passar agora. E, claro, isso aqui é um mata-mata. Um de vocês vai embora agora na primeira prova, para que dois de vocês possam disputar o título de Masterchef Brasil. E agora a gente vai descobrir o que os chefes prepararam para vocês. A gente vai entender que prova é essa no mercado. Vamos para lá? Entrar no mercado com o chefe, a gente sabe que alguma coisa vai bombar, vai acontecer. Pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Imagina que você vai cozinhar uma perna de dragão. Então, gente, a prova de hoje tem tudo a ver com o chefe Jacquin. E ele vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem escondido para vocês. Embaixo dos três palos, tem três produtos diferentes. Esses são os produtos que eles são muito curtir na Europa. Ainda mais na França. Muito. Eu adoro trabalhar esse tipo de produto. Aqui nós temos um ingrediente bem delicado, que precisa de pouca para ele brilhar. O que se precisa é muito conhecimento, bastante técnica. Nossa, que preto. A rainha dos mares. Que bonito. Elas lagostas desse tamanho, pelo amor de Deus. Parece um jacaré. Ferrou. Como é que limpa esse negócio? Como é que tira? Separa a carne. Cozinha. Onde tem panela para cozinhar uma lagosta desse tamanho? Um dos ingredientes mais delicados, mais elegantes da cozinha. Precisa realmente de muito talento para saber cozinhá-lo, pois é extremamente delicado. Passou de ponto, secou e ficou duro. Cru? Não funciona. Pálido? É triste. E o tempero é muito importante. Não podemos matar o sabor dele. Não sei se existe um chefe no mundo que não gostaria de trabalhar com essas vieiras aqui. Nossa, que linda. Eu estou de olho e eu não vi era. Eu sou mais saboroso, bonito, com concha assim e está brilhando. É muito gostoso e eu sei que o tempo de coacção é mais simples, o método é mais simples, mas também para errar é muito rápido também. Então você pode estragar tudo em 20 segundos. Para terminar, o terceiro produto, ele é um produto que é muito valorizado na França e pouco no Brasil. Não se acha esse peixe um cheiro na França com a cabeça. Porque ele dá medo, ele pode traumatizar as crianças e as mulheres grávidas. Que horror! Ele é bem diferente, precisa ter muita técnica, muito conhecimento. Não é fácil, mas é muito bom. O que você tem que dizer, pico, é um peixe sapo. Tamborí na França conhecido como lote. É um peixe carnívoro, até que chegou com a comida na boca. Chegou desse jeito mesmo. Deve ser um robalho pequeno. Que louco! Não sei o que é, mas... Não é linda a natureza? Fique sem a mesma coisa. Ele quase chegou recheado na realidade. Bota inteiro no forno já. Eu tenho trauma com peixe quando eu era pequeno. Um amigo do meu pai te deram alguns peixes que ele pescou. E o peixe já está morto mais duas horas, já está limpo por dentro. Aí eu fico curiosa, eu peguei, aí perguntei, posso brincar? Posso brincar? Aí minha mãe meteu a faca, coloquei o vental. E de repente, levantei a faca e o peixe me olhou. Aí eu saí correndo, gritando, vai, o peixe me olhou. Eu não sei por que raio, ele virou, mexeu o olhar. E ainda me olhando, ficou focalizando, assim. Deu muito medo. Eu estou tranquila ao levar o prato para o jorado, porque eu fiz o que eu podia fazer e está muito bom o prato. Estou seguro. Olá. Olá. Tudo bem? Sim. O que você fez? Eu fiz o lagoste salteado com a palmito. Sim. E eu fiz uma, na verdade, queria fazer uma cestinha, mas como que não deu, fiz uma crocante de patata para aproveitar esse molho. E você gostou do resultado final? Sim, gostei. Tem um prato que, assim, normalmente a gente faz com a fruta do mar, a gente acompanha algum legume crocante e atocicado para elevar o sabor do fruta do mar. Então, eu achei o palmito bem, assim, parecida. E tem um prato que a gente faz mais uma cestinha de patata crocante, que ele suga tudo molho e fica no final para comer junto. Tá. Que fruta do mar se usa, geralmente, para esse prato? É camarão normal, pequeno. E você acha que a lagosta ficou bem no lugar do camarão? Eu acho que fica, porque é parente. Parente, primo. É, primo. E você acha que a cor dessas cestinhas está ok? Está meio passado, porque eu fiz meio grosso ele. Está um pouquinho queimada, um pouquinho? É. Eu juro que na hora que eu coloquei ele está mais, assim, touradinho, arronsado, mas não está preto. Não sei como, de repente, ele virou. Eu gostei que você usou o palmito como se fosse a raiz do bambu. O sabor não é parecido, mas a textura é muito parecida. E é importante essa diferença de texturas, pois a langosta ficou bem macia. Talvez, nesse momento, nessa prova, você deveria ter pensado, se a batata ficou tão escura, quase queimada, ponha ou não ponha no prato? Fora isso, você fez um prato que tem a tua assinatura. Se eu não soubesse de quem é, eu saberia que é teu. E está bem feito, é saboroso. Obrigada. Obrigada a você. Sim, a gente não pode levar os três. Eu também queria, né? Queria o Raul nas entradas, vocês nos pratos principais, se a Yang na sobremesa, a gente abre um restaurante. Mas não é assim, não. É uma competição. E alguém tem que sair hoje, pois é assim que é. Raul e Yang. Mais uma vez, parabéns por ter chegado até aqui. Parabéns pela consistência. Parabéns pela alegria, pelo respeito que vocês tiveram pelos outros participantes. Vocês estão aqui porque cozinharam melhor que outras pessoas. A gente tem que avaliar pratos aqui. Não podemos agora avaliar corações, pessoas, emoções, histórias. A gente tem que avaliar pratos. Esse é o nosso trabalho. Indo aos pratos de vocês dois, Raul, como a gente falou pra você, o seu ingrediente era vieira. Um bichinho sutil, muito delicado. E você conseguiu deixar ele no ponto certo, na textura certa, com um muito bom sabor de vieira. Temperado com as tuas mãos mágicas, ficou com um bom sabor. Talvez a escolha do acompanhamento não tenha sido a melhor. Mas funcionou. Yang, você fez um prato que tem a tua assinatura. E faz sentido. Todos nós teríamos ido pra um lado e você foi pro outro. Mas é teu lado. E é muito bom ser fiel a um estilo e ter uma assinatura própria. Então nunca deixa isso de lado. Você apresentou um prato Yang, com toda a tua história. Com o que você sabe e com o que você quer descobrir. E você arrisca. E você investiga. E tudo isso com uma calma admirável. Eu queria um pouquinho de Yang na minha vida. A lagosta é uma carne muito delicada também. Então uma batata que está queimada, traz um sabor amargo. E a lagosta é doce. A lagosta é leve. O amargo da batata, tirou um pouco do gosto da lagosta. Eu acho que está claro que a nossa decisão não foi fácil, porque estão evidentes que foram dois pratos muito bons, com dois problemas. Uma escolha errada de acompanhamento. E uma escolha errada ao ter colocado a batata queimada no prato. Mas a gente teve que escolher. A nossa avaliação de pratos. Nossa, meu coração está indo muito rápido. Na nossa avaliação de pratos, a vieira do Raul. Foi melhor que a lagosta da Yang. Ficou meio direitinho. Como assim dele ficou melhor do meu? Lagosta é melhor. Lagosta é o rainhinho do flor do mar. E eu vou falar por quê. Porque a vieira estava presente em toda a sua elegância. Porque ela tinha um tempero que deixava sentir o sabor da vieira delicado. Porque o ponto de cozimento estava perfeito. Porque o ingrediente escolhido foi extremamente bem tratado. E ele brilhava no prato. E notei o Yang. O jeito que você cortou a lagosta, o pimentão vermelho e a batata queimada tiraram o sabor da lagosta. O ingrediente que você escolheu era a lagosta. Era importante que estivesse brilhando no prato. Os dois pratos foram bons. Vocês são bons cozinheiros. Mas nesse momento é um detalhe fininho. E esse detalhe pequeno fala que o Raul e a Isabel. Vamos para a próxima prova. Pela branca, parou. Travou, ferrou. Mentira, não sou eu. Tá louco. A Yang chama Raul. O terceiro nome da Yang é Raul. Só pode ser. Juro, foi muita surpresa. De verdade, assim. Muita, muita, muita. Não esperava. Não sei. Não sei se eu mereço. Mas eu acho que mereço. Então, pega essa. Parabéns, você é uma ótima cozinheira. Obrigada. Parabéns. Eu acho que perfeito. Por que você não deixou essa patata lá? E você botou essa patata no prato? Parabéns. Bom, perdi, perdi. Reconheço minha derrota. E parabéns para a Raul.